O governador chegou cedo ao mercado público municipal, acompanhado de lideranças políticas locais, conheceu as novas instalações do prédio e cumprimentou correligionários. A obra de 41 mil metros quadrados custou aos cofres do estado quase 12 milhões de reais. Um investimento, segundo o governo, primordial para a geração de emprego e renda. A partir desses 12 milhões, certamente nós vamos ter uma movimentação aqui. Se a gente for fazer as contas daqui a 12 meses, de mais ou menos 100 milhões de reais, que é o que circula na economia de um município com moeiras, a partir do que intermedia de compra, a partir do que produz e comercializa aqui, a partir dos serviços que temos aqui. São 176 lojas de secos e molhados e espaço para 194 bancas de verduras. Além de praça de alimentação para alocar 14 lanchonetes. Nós temos a Sulanca também, que são 88 pontos só de Sulanca, que são roupas e calçados. E o pessoal que a gente está trazendo da feira, da antiga feira para cá, como eu já frisei bem, só virão se estiverem aptos através do processo licitatório. Considerado também um referencial turístico para o estado, o novo mercado abre portas para o fortalecimento do comércio local. O novo empreendimento vai gerar 520 empregos diretos e contribuir para a preservação do patrimônio histórico do município, retirando o comércio ambulante do centro e aquecendo a economia local. Ele tem uma dimensão enorme, bem feito, foi um anseio de muitos anos. Eu acho que é uma obra ímpar, que marca qualquer administração, notadamente a do governador Wellington Dias, que teve a sensibilidade de começá-lo, atravessou o governo Wilson Martins e o Wellington agora concluiu. Obrigado.